Música Ai, ai, apoio do pés, uma roupa, jogo na rua, bote e para Música E uma trela de cachorro, como a linha de água está A sua espécie ali, como o avião que está animado Ai, ai, solte os cachorros no rasgo, vai arrebentando o taguara Música Eu tenho uma cara cheia de qualidade e legal É uma noite muito chato e até o cachorro é lavado Música Ai, ai, canta a beira na fumaça na hora que ela dispara Música 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 Música